Tantas coisas acontecendo no país, né, tal, tal, vocês viram? Ei, meu Deus do céu, ei, não é rolinho não, é rolão, é confusão, vocês viram, vocês viram o, 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 rapa, não, não, eu tenho até medo de comentar. Não, é sério, eu, eu jamais imaginei, eu jamais imaginei ver uma cena dessa na TV brasileira, não mostre, não, hein, rapaz, participação aqui, ei, o que aconteceu hoje foi um absurdo, Brasília, é um absurdo, a que ponto nós chegamos, hein, aqui nós vamos criticar sim, hein, Vou ficar calado não, ei, eu não tenho medo, ei, chega de ficar calado, ei, se queira, se queira, se queira, se queira, eu digo, Foi não Foi não Pode Isso vai rodar o Brasil Isso vai rodar o Brasil, meu Deus Voltamos já